O Hospital Regional Ramiro Figueira do Sal quer ser o próximo hospital a obter o título de Hospital Amigo da Criança. A intenção foi reforçada durante uma ação de formação de formadores dirigida a 17 profissionais de saúde no âmbito do programa Gosto Dourado, mês dedicado à promoção do aleitamento materno. A formação de formadores em aleitamento materno tem a duração de seis dias e envolve profissionais de saúde com técnicos do Projeto Nacional de Nutrição. A diretora clínica do Hospital Ramiro Figueira fala-nos da importância da formação. No âmbito do mês Gosto Dourado, com o objetivo de promover o aleitamento materno, o Hospital Regional do Sal, juntamente com a Delegacia de Saúde, em sintonia com o Ministério de Saúde, em nome do Programa Nacional de Nutrição, organizou uma ação de formação no sentido de promoção do aleitamento materno visando tornar o Hospital do Sal um hospital amigo da criança com profissionais de saúde altamente qualificados e sensibilizados em alcançar a placa iniciativa Hospital Amigo da Criança para o bem não só dos bebês como de toda a população salense. Um dos objetivos da formação, para além da partilha de conhecimentos, é a criação de condições para a obtenção da placa Hospital Amigo da Criança. Temos que ter um grupo de formadores locais que estão a ser formados nesse exato momento. Depois temos que consolidar todas as normas, os requisitos para atingir essa placa e que posso já adiantar dizendo que estão quase que todas consolidadas. E em seguida teremos que pedir junto ao Ministério uma vistoria ou supervisão interna, seguidamente externa e assim, se tudo correr bem, teremos a nossa placa. Quanto à possibilidade de criação de um banco de leite a nível dos hospitais regionais, a nutricionista Irina Spencer, coordenadora nacional do projeto de nutrição, sugere a abertura de postos de colheita de leite materno. Atualmente já temos dois bancos de leite humano, um primeiro na Praia, que foi inaugurado em 2011 e no ano passado inauguramos o segundo no Hospital Batista de Souza em São Vicente. E neste momento estamos a discutir internamente a nível do Ministério da Saúde e parceiros a possibilidade de criar, mesmo que não consigamos ter bancos de leite nos outros hospitais regionais, a possibilidade de ter postos de colheita e esse posto de colheita pode ser vinculado a um dos bancos de leite já existentes. A equipa médica do Hospital do Sal acredita que será a próxima estrutura de saúde a obter a placa Hospital Amigo da Criança, mas para tal conta com a colaboração das estruturas de atenção primária, cumprindo de forma eficaz os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno.